Fazer mais alguns. Por exemplo, o fim do Hora de Aventura. A gente vai começar com uma forma mais retangular. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui assim. Nessa parte aqui eu faço uma elipse para definir aqui onde vai ser o rostinho dele. Puxo dois gominhos aqui em cima e já dou uma leve arredondada. Certo? Aqui embaixo, passo um traço curvo, dou uma elipse, repito o processo do lado de cá. E aí para definir as pernas dele, os braços dele. Eu faço a mesma coisa para cá e a mesma coisa para cá. Agora a gente vai começar a preencher. Essa partezinha aqui, deixa eu fazer, ele tem uma mochilinha. Então eu faço um tracinho para cá e aqui por fora eu faço como se fosse fazer uma letra C mais ou menos aberta. Isso aqui vai ser a mochila dele. Feito isso, a base dele já está toda pronta. Então é basicamente formada por linhas, retângulo e uma elipse. Vou começar montando aqui essa parte aqui do braço dele. Passo um traço para cá. Vem aqui por fora. O personagem é bem simplesinho, não tem detalhes nos dedos dele. Então você pode fazer um, dois, três, quatro. Bem simplesinho. Essa parte da mochila. Certo? Esse traço aqui, como eu estou por um pouquinho curvado para frente, eu achei legal dar uma curvadinha nele. Aqui a mesma coisa, né? E aqui eu já vou puxando a passarinha aqui para fazer o shortzinho dele. Repito o processo do lado de cá. Fecho aqui. Fecho aqui. Percebam que essa linha aqui eu deixei um pouquinho mais arredondada. Aqui o lado de cá eu vou fazer a outra mão dele. Mesma coisa, vem, vem. A botinha dele eu faço uma linhazinha arqueada e depois venho por fora e faço a mesma coisa. E aí é só contornar aqui a minha elipse. É bem simplesinho isso aqui de fazer. As perninhas dele só faço uma linha, depois faço outra. Faço uma linha, depois faço outra. E aí sobrou para a gente fazer aqui a parte interna dele. Que é essa elipse aqui do rosto. E ele não tem muito detalhe, né? Duas bolinhas pretas para fazer os olhinhos dele. E um tracinho para fazer a boca. Bem simplesinho. Aproveitar aqui e fazer mais dois. Fazer o cebolinha, por exemplo. O cebolinha é bem fácil de fazer. A gente vai fazer... Uma... Uma... Elipse. Certo? E... Eu vou puxar um traço aqui em cima. Que já vai ser aqui a partezinha do cabelo dele. Fiz a minha elipse. Eu faço um círculo aqui do lado. Que vai ser o cabelo... Olha, aliás, a orelha dele. Passo um tracinho para cá, né? Para juntar. Se quiser já definir a orelha dele, já pode definir. E aqui ele tem uma curvatura, né? Então eu venho por aqui. E aí eu tenho... A forma aqui do rostinho dele já no esquema. Faço o meu tracinho aqui no meio, depois, né? Para a gente poder ter a nossa linha do eixo. E aqui eu já posso, se quiser, já fazer o cabelinho dele. Bom, ele é bem simplesinho de fazer. O narizinho dele é basicamente um C. Sorrisinho dele, linha curvada. E faço a parte de baixo. Depois, vou fazer os olhos dele. Esse olho do lado de cá eu faço um C. E... Uma bolinha aqui. Do lado de cá. Faço um C ao contrário. E... Uma bolinha aqui. E aí, basicamente, está pronto. Só vou dar uma reforçadinha aqui nos traços. E aí, a gente tem a nossa cebolinha feito. Deixa eu aproveitar aqui e fazer mais um. O Pikachu, por exemplo. Também é bem simples de fazer. Ele é um círculo. Uma elipse. Traço no meio. Para as orelhinhas dele, a gente faz um formatinho como se fosse fazer uma folha. Quem tiver em dúvida, mais ou menos, de onde vai fazer a orelha dele, faz um V aqui no meio. Bem no meinho aqui. Faz um V. A partir... Dessa linha do meio aqui, da linha do eixo. E aí você sabe onde vai ficar as orelhas dele. Mais ou menos. Os olhos dele. A gente divide o círculo no meio. E depois divide cada metade de novo. Com um tracinho bem levinho. O olho dele vai ficar... Nesse meio aqui. Isso aqui já está praticamente 70% do desenho pronto. O que vem agora é só contorno. Vem aqui por fora. Contorna aqui as partes dele, né? Já contorna aqui a orelhinha dele também. Os olhinhos dele. Vou fazer aqui de uma forma bem simplesinha. Basicamente você vai pegar uma bolinha. Vou fazer uma outra bolinha aqui em cima. Certo? A gente vai encher a bolinha maior. Deixar o menorzinho em branco. Só com os olhinhos feitos. O nariz dele é um... Triangulozinho bem pequenininho. E a boquinha dele é basicamente uma garvotinha aqui ao contrário. E aí está feito. Se quiser fazer de boca aberta também, fica legal. Ah, esqueci a bochechinha dele. Tem dois detalhezinhos aqui. E aí está feito o Pikachu de uma forma bem rapidinha. Sem muito segredo. Todos usando formas geométricas. Então, assim, é legal vocês observarem os desenhos. É... É o desenho que está na televisão. Dá uma olhada neles e tentar identificar... É... Como que ele foi desenhado, né? Que formas geométricas... Que formas foram usadas... Para chegar naquele desenho. Basicamente, todo desenho que tem na televisão aí que passa... É... Tem como base essas formas, né? A maioria, pelo menos... Vocês conseguem até identificar só de olhar. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.